Estou aqui na África de Mateo B, número 1344, mais uma obra aí da Prefeitura de São Paulo. Todos os pontos aqui da Mateo B, segundo informações, vai ser feito aqui um reforço aqui para os outros vão afundar, né? Isso aqui é a obra da Prefeitura, mano. Estou aqui com a vampirocleta, haha, fazendo trabalho aqui de inspeção. Isso aqui é mais uma obra da Prefeitura de São Paulo. Ela atrapalha. Mas ajuda também. Atrapalha quando está fazendo, mas melhora quando acaba. O fato é, a Mateo B está sendo feita em todos os pontos aqui, ó. Esse é o segundo ponto que estamos aqui registrando. Está aí, ó. Esse é o prefeito que mais fez em São Paulo e eu nunca vi um prefeito fazer tanto que está fazendo. Aí é com você, Tadão, porque aqui a gente está fiscalizando e mostrando para você item a item, passo a passo. Dê um like nesse vídeo, juntos. Ah, nós. E aí, tchau.